Fala meus derdol, meus tetol, meus gordosos, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais ok, né? Seu espaço para falar de cultura pop, cultura nerd. Tudo bom com vocês, meus queridos? Estamos ao vivo na Trovo também, né? O nosso local onde a gente está sempre ao vivo, mostrando todo o trabalho do gordão aqui, como é que ele faz os vídeos e tal. Quem sabe incentivando a você a também ser produtor de conteúdo na internet, né? Precisamos de mais pessoas aí. Você tem uma coisa que você gosta muito e você vê que tem um nicho aí que está faltando uma galera mais, digamos, que não está aí no núcleo dos cheirosos, que não fica agradando os outros, falando coisas politicamente corretas. Então, incentivo você demais a produzir, tá bom? Não se esqueça que a gente tem o nosso Plano Gordão Lives para você fazer parte dessa família maravilhosa aí e ter acesso aos nossos grupos secretos, além de ter acesso às nossas lives secretas. Não se esqueça que amanhã nós temos a live de política, né? Do 1822 Live Secreta com o nosso querido Rodrigo Constantino. Então, se você assinar o Gordão Lives aí, você vai ter acesso a essa live. Essa live é o seguinte, a gente faz uma live, tá? Ela não vai ficar gravada. Ela é uma live para você escutar ou assistir, no caso, e curtir aquele momento. Ela fica só um tempinho depois para a galera que não pode na hora assistir e depois eu apago ela, tá? Pô, Mafinha, mas aí é um absurdo. Como é que você vai entrevistar um cara como o Rodrigo Santino, que tem tanta história aí e tal, e você vai apagar a live? Pois é, gente, e assim funcionam as coisas, tá? Porque eu acho que eu quero dar exclusividade total a vocês que assinam aí. Quanto que é o Gordão Lives? Muito caro? Não, R$15 por mês, menos que R$15 por dia, e você ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. Não tem só o Gordão Lives, tá? Se você assinar a Trovo, se você assinar aqui os membros do canal do YouTube, se você assinar a Prime da Twitch, tudo isso te dá direito aí a essa regalia, tá bom? Qualquer coisa mensal que você nos ajude aí, você tem acesso. E fora também o chapéu de palha, isso aí que a galera mais gosta. Tem muita coisa boa lá. Não entendi o que é chapéu de palha, Mofinha. Presta atenção, lembra daqueles navios que tinham uma bandeira com uma caveira, estampada a bandeira? Pensa aí, tá bom? Tá, chega de jabá. Vamos falar do que a gente veio falar aqui, que é Supergirl. Isso aqui foi uma recomendação do chat da Trovo. A galera é muito foda. E eu acatei essa recomendação porque achei sensacional. A pergunta é, Supergirl é mais forte do que aquele outro super cara? A mulher não consegue nem falar Superman, cara. Não, antes de eu ler o texto aqui, de eu falar do texto, só quero mostrar a cara da jornalista pra você sentir no naipe. Olha isso. Olha aqui. Os pronomes dela é ela, ela, eles e ele. Ai, meu Deus do céu. Viciada em café. Entusiasta em gambás. Tocadora de ukulele... Ai, a gente não aguenta. Estamos falando de um texto da gorda do cabelo rosa. Olha aí. Genuinamente, uma exemplar da gorda do cabelo rosa. Ai, meu Deus. Realmente, só eu mesmo. Vamos lá. Começando o texto. A prima do Superman, a Kara Zoell, tem todos os seus poderes, além de todas as memórias da casa e do treinamento kriptoniano que ela nunca teve. Que ele nunca teve. A Kara Zoell será oficialmente uma das próximas heroínas a ingressar no universo cômico da DC Comics. Isso aqui é cômico, parece que está tchan sarro, mas isso é porque eu acho que é questão da tradução. Mas quem é a Supergirl? Obrigado, meu amor. Mas quem é a Supergirl? De onde ela veio e como o Superman acabou com uma contraparte da Supergirl em primeiro lugar? Tá? Supergirl entrou em cena em 59, mas foi a terceira vez que a DC experimentou contraparte feminino do Superman. A primeira foi a história de quadrinhos de 43, onde Lois Lannes sonhava em ser uma super mulher, completa com a fantasia e todos os poderes. Mais tarde, um alienígena chamado Sarla transformou o Superboy em uma garota. Ai, caralho. Aí é até tenso, né? E finalmente, em 58, Jimmy Olsen usou um totem mágico para desejar que uma super garota ajudasse a Superman, mas ela foi mortalmente ferida e desejou que ela desaparecesse. Então, quando o Kara Zoell apareceu em 59, eles haviam feito algumas tentativas. Sua própria história de fundo é bastante semelhante ao Superman. O Kara cresceu em Argo City, um pedaço de Krypton que conseguiu sobreviver apenas para ver a cidade ameaçada e destruída por uma chuva de meteoros. Seus pais, Jor-El e Alura, em Z, a enviaram a Terra para ser criada pelo seu primo Kal-El, também conhecido como Clark Kent. Na Terra, ela assumiu a identidade secreta de Linda Lee e prometeu manter seu verdadeiro eu em segredo e, periodicamente, ajudou seu primo em missões. Blá, blá, blá. Essa aqui é a cara que vai aparecer no filme agora do Flash. Desde a introdução, o Supergirl se tornou um membro importante da família DC e apareceu em muitas variedades, em todo o universo. Algumas das suas aparições mais conhecidas incluem Smallville, blá, blá, blá. Todo mundo daquela está contando onde ela apareceu, tá, pessoal? E agora, a Sasha Kali está interpretando a cara no próximo filme, The Flash. E ela vai ser adaptada pelo nosso querido e maravilhoso, que nunca erra, James Gunn, na Supergirl, o Woman of Tomorrow, uma minissérie baseada no que o Tom King, aquele cara escroto, escreveu. Poderes e habilidades. Bom, ela tem todos os poderes do Superman. Não precisa ficar a ler tudo aqui. Vocês sabem só os poderes do Superman. Se você for um fã de quadrinhos, não precisa ficar repetindo. Só que, segundo a nossa especialista aqui de quadrinhos, tem cara... Tem muita cara, né, galera? A galera é trovo. Essa moça tem cara de que ficava lendo quadrinhos sentadinha na calçada, que nem vocês, enquanto eu tomava bicuda na bunda dos bullies. Não, né? Não tem, né? Não tem cara disso. Enfim. Então, a nossa especialista em quadrinhos aqui, ela fala o seguinte. Ao contrário do Superman, o cara passou a influência com outros kriptonianos e tornou-se habilidosa nas artes marciais kriptonianas na Crucible Academy. Ela pode manipular seu ki para controlar melhor seus poderes e superar a tensão de ser oprimida durante a batalha. Isso aqui, cara, é um negócio que eu fico indignado, tá ligado? Assim, por mais que você tenha uma referência nos quadrinhos disso aqui, eu não considero isso aqui. Pô, Mafinha, mas aí é self-service. Você considera aquilo que você quer? Um pouco disso, mas a questão é que, primeiro que a cara, ela foi mandada no foguete na adolescência. Ela não é... Por mais que ela tenha passado um tempo estudando artes marciais kriptonianas, ela não foi nenhuma índia, né, rapaziada? Ela não é nenhuma lutadora, porra. Ela foi mandada, né, de Argo City, no foguetinho, no negócio do Superman, com ela adolescente, tá? Essa é a parada. Então, assim, né, vamos combinar que nenhum adolescente é especialista em artes marciais? Não tem tempo para isso, saca? Então é muito ridículo isso. E outra, o Superman tem, no mínimo, 10 anos na cronologia atual da DC, talvez até mais, e na cronologia em média da DC. Obviamente, tem várias versões do Superman, tem 952 e tal, mas eu estou falando da cronologia de média. Você pega lá desde o final da crise das infinitas terras, quando veio o John Barney e reformulou o Superman e tal, você tem o Superman que está atuando aí há 10 anos, um pouco mais, na Terra. Esse cara, ele já lutou com um monte de seres, esse cara já desenvolveu uma grande capacidade de luta, né? Ele já tem as manhas, já tem o controle dos seus poderes. Fora que os poderes do Superman começam a se desenvolver de maneira total ali no final da adolescência, né, segundo a premissa do John Barney, que é a que eu considero a mais correta de todas, e ele teve todo esse tempo para aprender a refinar os seus poderes, coisa que a cara não tem. Ela chega adulta na Terra, né? De certa maneira, adulta, né? E, além disso, ela não teve o tempo de exposição à luz do Sol como Superman. O Superman cresceu e desenvolveu suas células, né? O crescimento é isso, né? Você desenvolve células à luz solar. Então, ele absorveu muito mais do solar do que a cara, tá? Ah, mas, Bafinha, isso aí não faz sentido, porque numa minissérie do fulaninho de tal é diferente. Tá bom, gente, tô bem. Vocês acreditam se vocês quiserem. Eu não vejo lógica nisso. Ah, mas você só tá querendo ver lógica porque você não quer admitir que uma mulher pode ser mais forte do Superman. Porra, aí que tá o negócio, né, rapaziada? Qual é a motivação... Qual a motivação de você querer empurrar um negócio que é ridículo, tá? O Superman não é o herói principal? É. Por que você tem que pegar a prima dele e ela ser mais forte que ele? Qual é a lógica disso? Eu vou dizer pra você qual é a lógica. A lógica disso é apenas ideologia. A lógica disso é apenas política. Entendeu? E eu não vou cair nessa esparrela política, não, rapaziada. Desculpa vocês. Comigo não cola. Entendeu? Comigo não cola e eu não vou entrar nessa. A Supergirl, ela é apenas uma garota de... clintoniana. Muito poderosa, sim. Assim como o primo dela. Mas aí, no frigir dos ovos, se você for contar as coisas, ela é uma menininha e o Superman é um homem, né? Se retirando os poderes dos dois, quem é mais forte? Pronto. Né? Então, se você for colocar o ponto onde os poderes do Superman são proporcionais a ele, isso sem contar que a... 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 a quantidade de tecidos, bem que daí eu posso falar que o cara gordo do Interdenham ele absorve mais do solar. Mas vamos... vamos ver se a gente faz essa... essa teoria. Ele é maior que ela, ele absorve mais do solar. Né? Tem mais espaço pra absorver luz solar. Né? Enfim. Vamos ver o que o pessoal da Trovo tá falando aqui. Eu vou ler algumas perguntas pra deixar guardado no vídeo aqui. Né? É... Vamos ver aqui o que o pessoal da Trovo fala sobre a Supergirl. Só antes da gente terminar o nosso vídeo aqui. É... Só olhem a cara da mocinha aí pra vocês verem o naipe da criatura. Que beleza, né? Eita, nós. Vamos ver aqui na Trovo o que o pessoal tá falando aqui. peraí. É... Vamos ver. O Junior fala o seguinte. O Junior K10B. Mafinha. Teve uma vez que a cara viajou no tempo só pela velocidade. Superman não fez isso porque tava enfraquecido com o kriptonito. Tá bom. Mas e isso aí, Junior? É só um... Enfim. É, tudo bem. O anarquista fala. Eu sempre achei mais aleatória a massa dos poderes zoar do Superman. Eu queria que ele fizesse isso em filme só de zoeira. É... O que mais fala aqui? Deixa eu ver. É melhor superpoder Superman e a capacidade de fazer um mini-clone engraçado. Não, mas isso aí é antes da crise das infinitas terras, gente. Isso aí... Para com esse negócio. Adolescente é perspectiva... Eu não vou responder mais as perguntas aqui. Vocês estão muito zoeiros. Então tá bom. Então é isso, rapaziada. Isso aqui é mais uma situação onde a gente tem uma... E ó, eu não tô sendo a Dionime. Tô um pouquinho, tá? A Dionime, né? Olhando pra cara da moça e tirando uma opinião só sobre uma fotinho. E pô, galera... Desculpa, eu já tô muito acostumado com como funcionam essas coisas. Eu acho que eu tenho o direito de olhar a foto da moça e falar Putz, isso aqui não tem condição de entender o quadrinhos. E também... Vamos combinar. Esse texto que ela escreve é superpolítico, né? É totalmente político. Então, assim... Ela só tá querendo que a Supergirl seja mais forte do Superman? Porque sim. Mas quais são os argumentos dela? Nós, derdolas... O que a gente faz? A gente senta na frente do outro e começa a discutir quem é mais poderoso e traz argumentos. Eu trouxe argumentos pra... Ela trouxe o argumento. Qual o único argumento que ela tem? Que ela treinou na academia criptomidiana. Eu já desmonto esse argumento aí com a idade dela. E eu dei outros argumentos, né? Sobre o Clark desenvolver... Crescer sobre o luz solar desde bebê. Então, tem muito mais tempo de adaptação, né? Eu trouxe o argumento de que no frigir dos ovos ele é mais forte que ela pela própria perspectiva humanoide, né? Porque ele é um homem e ela é mulher, né? E o cara é gigante. O Superman tem 1,90m, né? E o cara pesa mais de 100kg, mesmo não tendo poderes, digamos, tendo poderes. Então, logicamente, os poderes deles são proporcionais a isso. Né? Então, enfim. É isso, tá? Eu acho que numa batalha de argumentos eu venceria essa gorda do cabelo rosa aí. Né? Que vocês acham, rapaziada? Tem cara jacaré, rabo de jacaré, mas se disser que é jacaré você é misórdia. Falou o Virgil. É isso mesmo. É isso aí. Então é isso. Ad feminine, né? Ad feminine. Texto super raso, né? Mafia, ela toma um cacete Dark Side e o Superman senta o braço no Dark. É, obrigado pelo... ajudar aí, Edson. É isso aí. Chate repetindo esse texto aí. É isso aí. Galera, muito obrigado aí pela atenção no nosso vídeo. Foi um videozinho muito simplistinha, só pra gente dar uma reclamada um pouquinho. Não trouxe informações importantes pra vocês, mas quando surgir alguma coisa legal e importante eu trago, tá bom? mas é sempre bom a gente também falar de coisas mais assim fúteis, né? Mais bobas porque ficar só falando de coisas importantes enche o saco. Um detalhe aqui que eu falei pra galera aqui o Superman a única visão que o Superman tem voando atrás da cara é aquilo que vocês estão pensando, né rapaziada? Complicado, né? Tem aquela história, né? Prima foi feita pra gente não comer nossa irmã. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. A gente volta logo mais. Não se esqueça aqui do Gornal Lives pra você se inscrever e ter acesso às coisas secretas lá aos grupos secretos ter acesso também às lives secretas e ao nosso chapéu de palha. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. A gente volta hoje à tarde para uma nerdola reclama. Beleza? Um abracinho pra vocês meus amiguinhos. Tchau, tchau.